Nesse vídeo eu vou apresentar para você a cidade de Santarém, localizada no oeste do estado do Pará. Uma cidade antiga e, por consequência, tem um peso histórico muito grande. Sob a visão de quem chegou, a importância grande é que ela foi descoberta a partir do rio, aqui do rio Tapajós. Para você conhecer os principais prédios, um roteiro, um circuito muito importante para todo turista quando chegar a esse lugar. Bom, eu convido você a se inscrever no canal, que você aperte no sininho para receber as nossas atualizações. Se você puder, faça um comentário aí, tá bom? Começando esse passeio por Santarém, a gente faz questão de frisar que essa cidade foi alcançada por muitos personagens. O primeiro deles foi Francisco Orellana, um espanhol, um navegador que chegou aqui com uma equipe e fez contato em 1542. Aliás, eles levaram até o escrivão da frota, o Frei Gaspar de Carvajal, levou uma flechada, dizem aqui, em frente de Santarém. O segundo contato importante aconteceu em 1626 com o navegador português Pedro Teixeira e ele seria o descobridor do rio Tapajós. Bom, mas a gente vai levar você para conhecer, por exemplo, a partir do rio, conhecer essa frente aqui que é muito importante. Tem influência dos rios Amazonas e Tapajós, você passa pelo Terminal Fluvial Turístico, que foi uma base construída para atender o público voltado ao ecoturismo, num programa chamado Pro Ecotour, lá na década ainda de 1990, início da década de 2000, mas que acabou tendo uma importância muito grande, porque ela tem essa, dá a condição de o turista conhecer melhor a cidade nesse seu contato com o rio. Na sequência, o turista vai até o Centro Cultural João Fona, que foi construído com vários, no passado teve vários propósitos, como cadeia pública, serviu como intendência, enfim, uma série de atividades. E esse prédio foi inaugurado em 1868, no momento de Santarém ainda, para aquele lugar ainda nem existia habitação. Foi o primeiro grande edificação construída, fora dos limites daquilo que se tinha como normal para a vila. Portanto, o Centro Cultural João Fona tem essa importância muito grande. Hoje, abriga restos de cerâmica, arqueologia de Santarém, toda ela está lá, a cerâmica tapajônica, além de muitas outras informações sobre esse passado importante que tem a cidade de Santarém. Na sequência, o turista pode conhecer a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Imagina essa igreja naquela época, ela é gigante até hoje, imagina naquela época. Só para você ter uma condição de fazer uma comparação, o grande botânico alemão, Von Márcio, quando passou por Santarém em 1819, ele falou que Santarém tinha naquela ocasião cerca de 3 mil habitantes. E a importância que o turista estrangeiro dá à igreja. Foi esse contato que fez com que esse lugar fosse realmente conhecido. Até porque existe dentro da igreja o crucifixo de Von Márcio, que tem uma história muito grande. E, naturalmente, quando os turistas chegam aqui de navio, de bandeira estrangeira, eles vão exatamente à procura desse crucifixo que tem um alcance mundial. A sua fama ganhou outros lugares que não somente o Brasil. Bom, do lado da igreja de Nossa Senhora da Conceição tem o Museu de Arte Sacra, que revela a importância da evangelização na Amazônia pela igreja católica. Existe todo um acervo de informações que o turista faz esse circuito, buscando informação sobre esse trabalho muito forte de evangelização na Amazônia. E que, no Museu de Arte Sacra, as informações se sucedem a cada lance de olhar, a cada visualização. Dá para fazer um circuito muito bem interessante. Depois, o turista pode ir até, passar pela Praça Paulo Rodrigo dos Santos, que é onde a cidade verdadeiramente nasceu. Ali é um grande centro, um sítio arqueológico. Hoje tem uma praça lá que não tem lá muita importância. Mas, assim, a importância dela é histórica. Por tudo aquilo que ela representou na extensão do passeio, o turista pode ir até o Teatro Vitória, onde, num determinado momento da vida de Santarém, a arte e a cultura aflorou de forma bastante intensa. Porque existe uma ligação muito forte das pessoas desse lugar com a música, com a dança, com a arte do modo geral. E o Teatro Vitória representa muito para a história de Santarém. Bom, a gente recomenda que o turista vá até o Cristo Rei, centro de artesanato do Tapajós, onde existe todo um acervo cultural, num prédio que durante muito tempo serviu como extensão da Rádio Rural, uma emissora de educação de Santarém, que tinha lá uma espécie de teatro, e que hoje virou esse centro de comercialização da produção do artesanato de Santarém, onde os turistas vão com muita frequência, onde a comercialização é facilitada, um lugar especial para isso acontecer. E, olha, você não pode também deixar de visitar a Praça do Mirante, que fica num lugar bem aprazível, um lugar onde se tinha uma visão panorâmica dos rios Amazonas e Tapajós, que serviu como propósito de defesa, já que onde é a Praça do Mirante hoje, no passado, foi a Fortaleza dos Tapajós. Portanto, vale a pena. Nós recomendamos muito esse passeio, que numa manhã dá para fazer, e para conhecer um pouco da história desse lugar, que é muito importante. E aí E aí